Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Desculpa uns minutinhos de atraso aí, porque o trânsito não tá fácil, tá cada dia pior. Cheguei meio na correria novamente, mas deu tempo aí, alguns minutinhos só atrasado. Como é que estão todos vocês aí? Boa noite Jade, Samuel, Lauren, tudo bem? Henrique, Luiz, os outros alunos que estão com a gente aí, todo mundo boa noite. Sejam bem-vindos então para o nosso primeiro encontro. Boa noite. Espero que todos estejam bem aí, deu na correria. Hoje nem deu tempo de colocar a nossa vestimenta mesmo original. Hoje vai assim mesmo, né? O que é importante para a gente é o conteúdo aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, a gente vai trabalhar a unidade 1, tá pessoal? O gestão e análise de custos. E a gente vai ter aí os objetivos de aprendizado que a gente vê na disciplina, que está no dia a dia, está nas empresas. Ver algumas coisas aqui nessa unidade que vai ser conhecer os conceitos básicos da contabilidade, mas mais direcionado para custos realmente. Diferenciar os custos entre as despesas, compreender o surgimento da contabilidade de custos. Entender a classificação dos custos e suas terminologias e diferenciar os custos direto e indireto. O que está englobado no produto e o que não está, aquele que você já compra, já trabalha só com a revenda, por exemplo. Ele já vem todo calculado, produto que você só compra e revende, que a gente vai entender isso ali já, mais no tópico 4, os centros de custos que tem dentro da empresa, as divisões, como elas funcionam. Então ela está dividida em 4 tópicos, a gente tem a razão e a proporção, a introdução à contabilidade de custos, conceitos iniciais e a classificação. Opa, vai pagar no cartão, beleza? Paga a minha conta junta, tudo certo. Só desliga o fone lá para a gente. Opa, vamos ver aqui se eu consigo desligar aqui. Aqui, Luciano, deixa eu desligar aqui do Luciano, tá bom. Acho que agora deu certo. Qualquer coisa não esquenta não que a gente faz de novo aqui, bem de boa. E o quarto, né, para a gente concluir aqui, classificação dos custos, já que o Luciano vai pagar aí a festa para a galera no final do ano, assim ele disse, né, com cartão. Para lá então, meu povo lindo. Aqui a gente tem que ser realmente forte, né, porque o frio aqui é tenso, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo, bora lá. Deixa eu mudar a minha tela aqui para vocês conseguirem me acompanhar. E passar para outra tela aqui para a gente poder ver junto aí. Acho que vai dar certo aqui. Então gestão e análise de custos. A gente vai ter aqui a apresentação, vai acompanhar um slide, porém, esse slide vai ter várias informações que vocês não vão ter na pochila. Eu não vou estar lendo ela, é só para complementar o nosso conhecimento mesmo. Então, de vez em quando vocês vão estar aí me ouvindo, aí vocês podem ir lendo junto, acrescentando o conhecimento de vocês. Então, dentro dessa analogia que a gente está falando aqui, vamos então entrar na introdução, tópico 1, a razão e a proporção. Aqui a gente vai ver logo uma imagem da parcila, que pelo menos é uma criação bem típica, que a gente vai ver isso mais aqui na introdução. O que ele vai dizer aqui da razão e da proporção? A matemática das ciências, que está englobada dentro do custo como um todo, em geral, as mais antigas que temos hoje através dela, que auxilia a gente a entender um pouco mais as nossas atividades do dia a dia na empresa. E a matemática também está em tudo, com certeza. Tem como essência técnica ainda a arte de entender ou de explicar algo, os fenômenos existentes da natureza que temos entre os humanos, as pessoas, e está em tudo a matemática hoje. Por que não nas empresas? É necessário, então, a gente desenvolver ou criar esquemas, possibilidades, para realizar, sim, e também poder analisar as comparações, as classificações, fazer uma tomada de decisão, principalmente gestores, empresários, pessoas que estão no mundo dos negócios. Também a gente vai relembrar um pouco alguns conceitos matemáticos vistos já no fundamental, no médio, no decorrer da nossa vida. É um dos novos conhecimentos que vai modificando ao decorrer durante essa jornada do ensino superior. Vamos falar um pouco agora dessa imagem que está no fundo, por que ela está aqui, não é simplesmente. Então, esse quadro aqui foi pintado por Tassila de Amaral, em 1928, aproximadamente. O Homem que Come Gente, até o nome é meio assustador. É uma tela brasileira, e ela é uma das mais valorizadas no mundo inteiro, nesse segmento de arte. Consegue proporcionalidade, né, da que a artista aplicou nessa pintura, reproduzindo em comparação com essas outras medidas do corpo, por exemplo, a perna, o braço, tudo maior ali da altura do corpo adulto. E, aproximadamente, numa proporção matemática, dá umas sete vezes mais a altura da cabeça, que ela está minúscula. Então, aí a gente tem essas técnicas matemáticas, que é utilizada até mesmo nessa modalidade, entre as duas medidas, realizada através do quociente e das duas grandezas, que a gente vê que também na pintura tem essa possibilidade de a gente visualizar esse conceito. Beleza. Vou trazendo alguns zunos aí para complementando, que isso seria cada coisa, vocês podem ir lendo e vai complementando. O exemplo aqui que a gente deu das proporções, uma receita de bolo, por exemplo, onde cada ovo correspondente a quatro colheres de trigo, então a razão é uma para quatro, para a gente poder entender o símbolo da matemática em si. Em outra receita, para dois ovos, é necessário o quê? Cinco colheres de trigo. Então, a razão é dois para cinco, e assim por diante. Então, essas coisas que a gente já aprendeu na escola, ao decorrer, passando aqui, para a gente ter uma ideia. Coisas do ensino fundamental, mas é só para dar uma passada, para a gente ir relembrando e vendo como essas aplicações que a gente foi aprendendo ao decorrer dos nossos estudos, hoje ainda pode ser aplicada, e os conceitos modernos vieram dessa base. Então, por aí, para a gente poder entender. Beleza. Que já traz um outro únito, diz a importância, e a grandeza é tudo que pode ser comprado, ou comparado, contato, medido, ou pesado. Então, tudo isso aí vai incluindo a parte da razão, da grandeza, da matemática. E a razão entre as duas grandezas expressa o quê? A mesma espécie, ou a mesma unidade, ou o resultado da divisão de uma pela outra. Num conceito, assim, falando mais a grosso modo. Estou trazendo dois unis por vez, porque tinha bastante unis na apostila. Então, aqui vocês vão vendo alguma coisa que está, principalmente, o que está destacado e importante, para chamar mais a atenção do aluno, e ele vê que, com certeza, pode ser alguma aplicabilidade que vai cair na prova. Então, falando de grandezas, vamos falar das grandezas proporcionais. O que seria ela? Então, essas grandezas, elas podem ser classificadas em diretamente, vamos dizer assim, proporcional, e inversamente proporcional, talvez até uma palavra mais científica. E se analisar aí a distância de um automóvel que ele percorre, e a quantidade de combustível que ele consome nesse percurso, ou qualquer velocidade, medida e tempo que ele vai fazer, a média e o tempo, que ele gasta, por exemplo, para realizar um determinado percurso, quantos minutos ele gasta para fazer, sei lá, 100 quilômetros, 100 quilômetros, talvez muito, mas 3 quilômetros ou 1 quilômetro, quanto segundo, quanto de potência. Assim, a gente vai somando o gasto do combustível, a gente faz mais ou menos ver quanto que roda um carro, por exemplo, com 1 litro dentro da cidade, e a gente faz uma outra média para ver quanto que ele faz em quilometragem na estrada, para ver a economia. Então, isso já está no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, varia aí da grandeza, consequentemente, a causa da variação em outro. Grandeza, então, diretamente proporcional. Exemplo aqui, são 3 passos, 3 pessoas que consomem, eu consumiria 6 litros de água por dia, 5 pessoas consumiriam, então, quantas? 10 litros de água nesse mesmo período. Então, tem uma proporção de uma quantidade de pessoa para a gente comparar com a outra. Então, dessa forma, essa grandeza, diretamente proporcionais, variam sempre na mesma razão ou na mesma proporção para vocês poderem fazer e ir acrescentando mais indivíduos ou mais quantidade dentro do nosso raciocínio aqui. Então, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele regula o quê? As condições sanitárias, como os locais de trabalho aí de cada empresa, que deve providenciar, por exemplo, a quantidade de água utilizada pelas pessoas. Por exemplo, 60 litros de água, as instalações principalmente sanitárias, porque eles vão fazer uma proporção por pessoa para ver quanto que ele tem para gerir e todo mundo ficar tranquilo. Então, tem uma tabela aqui para a gente identificar um pouquinho melhor a quantidade de água necessária de acordo com os números de trabalhadores ou de pessoas dentro da empresa. Eu fiz esse slide aqui meio corrido, tá, galera? Então, isso aqui eu já não coloquei, mas a gente vai passando assim, que a ideia vocês podem ir acompanhando no livro. Então, conforme o número de colaboradores aumenta, a quantidade, a água também vai aumentar. Isso é a lógica que a gente sabe, mas aí tem uma matemática para você fazer o cálculo de quanto mais metros cúbicos de água precisaria ter para uma quantidade X de pessoas que vai entrando. E grandezas inversamente proporcional, que seria isso, já é uma outra colocação, um outro ponto de vista, são aquelas que ocorrem em operações inversas, já está dizendo, inversamente proporcional. Então, a gente dobrarmos aí uma grandeza, a outra será o quê? Reduzida, como se você pegasse uma folha, dobrasse ela no meio. Então, a metade ali vai ficar reduzida, o tamanho dela, apesar da grandeza estar presente. Por exemplo, vamos supor que uma empresa de helpdesk, suporte de sistema, tem 12 na lista de suporte trabalhando 8 horas diárias. Para o quê? Para solucionar um atendimento ou determinado volume de chamados que essa empresa tem. Porém, a empresa aumentou aí seu quadro de colaboradores, dentro desse nosso raciocínio, no setor, para 24 na lista para o suporte. Então, a gente precisa saber fazer uma matemática de como que vai funcionar esse cálculo para a gente saber as horas. Então, dá para perceber que se dobrar o número de colaboradores, a quantidade de horas trabalhadas cai pela metade. Por quê? Porque tem mais pessoas trabalhando no mesmo tempo, para executar o mesmo serviço. Então, enquanto essa grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Então, mais ou menos, a matemática explica dentro desse contexto aqui. Por exemplo, tem a regra de 3 ali, que é um processo utilizado para o quê? Para resolver situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais, ou ainda as inversas, inversamente proporcionais. Então, geralmente é utilizada quando? Quando temos três valores conhecidos, que a gente já pode visualizar e queremos encontrar esse valor desconhecido. Então, vamos falar da regra de 3, agora mais na parte da simplicidade, mais simples, que possibilita encontrar um valor desconhecido de um problema. A regra de 3, simplificada já direta, ela tem uma variação ali de uma delas que vai ser proporcional a essa outra, que a gente está comparando, podendo aumentar ou diminuir a proporção. A regra de 3, simples, só que agora inversa, é quando a grandeza aumenta e a outra diminui proporcionalmente. Então, nessas regras de 3, agora a gente já falando mais complexo um pouquinho, seria a composta, geralmente ela é utilizada quando conhecemos três ou mais grandezas direta ou inversamente proporcional na busca de um valor desconhecido. A gente ainda não tem esse valor para poder fazer essa matemática, nesse cálculo imposto aqui nas nossas atividades. E aqui a gente falando agora desse quadro aqui que a gente colocou no fundo, desse slide, que a porcentagem é muito utilizada, principalmente no mercado financeiro. Nos descontos, por exemplo, ou no ganho de lucros, na venda de um produto, ela é utilizada o tempo todo e é mais comum utilizar as partes de porcentagem, de revenda. E tem muitos produtos hoje e muitos serviços que estão geralmente gerando dentro de uma porcentagem de alguma coisa. Nos empréstimos, por exemplo, do banco, nas aplicações, nas taxas de juros, tem um monte aí como a gente vê. Exemplo aqui, na engenharia, por exemplo, porcentagem pode ser utilizada para quê? Agora a gente já não está falando muito de dinheiro, para verificar quanto foi construído em uma obra. Então, quantos porcentos já está adiantada essa obra? E aí eles têm como saber e orçar se realmente está cumprindo o cronograma ou se está atrasada ou se não está pela essa porcentagem. Então, a gente vê que ela também é utilizada fora de valores. Pode ser usada em vários outros parâmetros. Então, pode ser utilizada em uma infinidade de situações, resumidamente falando, como as cotas de participação aí do sócio, da empresa. Também tem uma porcentagem. Por exemplo, eu tenho 99% e o outro tem 1% de sociedade. Ele tem 50%, eu tenho 50% e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, informática, quanto a ocupação possui de um HD. Se você colocar ali o botão direito, ali em meu computador, propriedades, você vai ver que vai aparecer uma rodinha com a proporção de quanto está sendo usado o seu HD e de quanto espaço livre ainda você tem. Então, também está usando a porcentagem, quanto porcento. Ela é utilizada em muitas coisas, como a gente pode perceber aqui no nosso contexto. Agora, eu vou trazer dois unis aqui para a gente. Ele vai complementando o que a gente vai falando. E aqui a gente vai dando uma resumida bem a lavanter mesmo nesse tópico 1. Então, a gente viu aí o que? As grandezas podem ser classificadas em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E as que as duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais, quando o quê? Quando o aumento de uma grandeza implica no aumento da outra grandeza. Beleza. E também que as grandezas inversamente proporcionais são aquelas onde ocorrem o quê? As operações inversas. E que, por sua vez, a regra de três simples possibilita o quê? Encontrar um valor desconhecido de um problema e a porcentagem relaciona dados com referência de 100% ou a 100% ou qualquer uma coisa assim que vá direcionar a porcentagem. Depois, a gente tem várias atividades que, geralmente, eu passo batido para poder falar mais da apostila mesmo em si. Tópico 2 aqui, a gente tem a introdução e a contabilidade de custos. O que a gente pode falar sobre isso? Que as informações relacionadas a custos devem ser analisadas de forma coerente. Para quê? Para, principalmente, as tomadas de decisões empresariais, tanto gerencial e quanto na estratégia da empresa. Então, essas decisões de análise de custos que a gente está mencionando aqui, o que vem o ínfase e a apostila, ela tem que ser confiável. As informações para o que você possa tomar aí as suas decisões e extingir os resultados que a empresa tanto almeja que é o sucesso. Resultados positivos. Falando em produtos, em preço, em redução de custos, depende da existência de um controle efetivo e eficaz em relação a esses custos. Então, você precisa abastecer um sistema para que você veja realmente a realidade da empresa, quanto ela tem de custo em todos os setores. Para, sim, você poder fazer um planejamento até para iniciar o ano seguinte. Mas, aqui, a gente vai ver algo que vai recorrendo aos conceitos, que é a origem e os conceitos da contabilidade de custo. Que ele vai trazer algumas colocações para a gente. A organização e o objetivo ela tem. Então, ela tem o objetivo de ser o quê? Rentável. Gerar lucros. Nós, com certeza, toda empresa privada, principalmente, tem esse âmbito. Para atingir esses resultados, as organizações, geralmente, elas buscam o quê? Profissionais que nem vocês aí, capacitados ou estão se capacitando de diversas áreas. E, muitas vezes, eles começam a ganhar destaque, se destacarem, porque eles estão desenvolvendo habilidades que antes eram desconhecidas. Com a relação à globalização e aumento dessa concorrência que a gente está vendo, devido à tecnologia, as empresas também, elas se sentem na necessidade, na obrigação, eu posso dizer assim, para melhorar a qualidade de informações, principalmente, nos setores da administração, que todo mundo consiga saber ou ter, pelo menos, acesso às informações em tempo real e não fiquem escondendo nada ou deixando para depois passar algo, porque, às vezes, por um dia de uma informação que você não tem, você pode trazer um prejuízo para uma empresa, dependendo do seu setor. Então, a informação tem que deixar muito clara e todos eles participarem dela. Não só participar da informação, também construir as soluções juntos, isso ajuda bastante. Dessa forma, a contabilidade de custo, ela possui um papel o quê? Essencial, né, nas organizações. Ela ajuda as empresas buscarem um melhor posicionamento no mercado, principalmente concorrido, melhores rentabilidades e o posicionamento competitivo. Realmente, se elas não se atualizarem, elas não vão conseguir competir com a concorrência com outros dentro do seu mercado, dentro dos seus setores. Então, para essas empresas sobreviverem no mundo dos negócios, principalmente na globalização, elas precisam de quê? De rapidez nas negociações, nas informações, no transporte, para a empresa também se tornarem mais competitiva. Se aplicar também nos produtos industrializados, nos setores de serviço, no comércio, tudo vai funcionar, que é uma maravilha. Principalmente essa área ali de transporte. Apesar que, falando um pouco de transporte, no Brasil eu acho que a gente está ainda meio em defasagem, porque o caminhão hoje, que é o nosso, vamos dizer, eixo principal do transporte rodoviário, aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, ele é lento. Você poderia ter outros meios muito mais veloz de você fazer a sua logística, principalmente de produtos toneladas, de grande quantidade. Talvez uma das soluções seria o trem, como a gente sabe aí que tem a parte que ela não vai pegar trânsito e vai carregar, sei lá, quantos vagões que pode ocupar ou tirar, sei lá, quantos caminhões das estradas e com isso também desafogar o nosso fluxo. Porque às vezes não é porque o caminhão é lento, é porque o trânsito é lento. Eu cheguei agora, como vocês podem ver, eu cheguei aí 3, 4 minutos atrasado, não deu nem tempo de trocar de roupa, vim com a roupa da outra escola mesmo. Então, para vocês verem que o trânsito atrapalha bastante e tinha muito caminhão. Então, para vocês verem que isso aqui tem a ver com a gente, com o nosso pensamento. Mas aí, falando um pouco agora mais para dentro da apostila, que eu passei um pouquinho, até a revolução industrial, as empresas aí, elas tinham basicamente outros produtos, o valor das matérias-primas era diferenciado, a da mão de obra, só existia contabilidade, na verdade, mas era direcionada financeira. Não tinha essas outras repartições, era mais focado nas empresas comerciais. Por que comerciais? Não era as que industrializavam, era mais que compravam e revendiam. Aí, depois que o negócio foi tomando outra forma. Então, um balanço aí referente ao resultado final, era apurado somente o estoque físico que tinha na empresa, e os valores pagos de compra e de mercadorias. Era bem grosso modo mesmo a contabilidade deles. Então, a contabilidade de custo só iniciou mesmo, na verdade, na revolução industrial, lá no momento em que as organizações passaram a comprar a matéria-prima, transformá-la em um produto acabado para ir vender. Então, aí ela foi modificando, porque foi envolvendo várias outras pessoas, vários maquinários, vários comércios dentro desse contexto que a gente está falando. Podemos dizer que a contabilidade de custo nasceu da contabilidade financeira, porque é um custo financeiro, vamos ver, estão as duas bem unidas. A partir da necessidade de avaliar o quê? O estoque que as indústrias tinham. Então, também isso não era o dinheiro, mas o custo de quanto aquilo custava para a empresa. Tanto o estoque parado, quanto em trânsito, que a gente vai ver ele com mais detalhes. E, assim, eles viram a obrigação de fazer um outro repartimento para poder monitorar isso também. Com a migração das pessoas, acabou tendo um aumento de emprego nas indústrias, um aumento nas cidades. E, assim, a gente vê cada vez mais máquinas nas produções, nas transformações de matéria-prima. E os custos se tornam mais complexos também, porque onde tem máquina, muda todo o sistema para os métodos contáveis. Então, a produção aumenta, a competitividade também, e, assim, eles vão tendo que dar uma olhada e ir recalculando e ir fazendo essa margem de lucro um pouco diferencial no custo de fabricação ali, que deu origem na contabilidade de custo. Para vocês verem que ele ficou mais complexo e ficou sendo mais utilizado. E agora a gente vai entrar no conceito da contabilidade de custo como um todo, trazendo um slide aqui para vocês, que é um ramo que se destina a produzir informações dentro dessa área aí, que auxilia nas funções de desempenho, de planejamento, de controle das operações, também nas tomadas de decisões aí dos gestores. É uma coisa que ela está muito presente, realmente, dá uma visualizada, numa outra imagem que eu vou trazer, do sistema de custo conforme ele funciona, as fases da contabilidade de custo, na transformação dos dados para as informações. Vocês podem acompanhar ele aqui e ver como é que ele se liga, como que vai de um lugar para o outro ali, a coleta dos dados, processamentos, as informações, o aumento, a acumulação ali da organização, análise, interpretação. Aqui é mais ou menos resumido o que a gente falou, mas numa estrutura visual que a gente trabalhou até agora aqui para poder entender. Então, dentro desse contexto aqui, a gente pode dizer que a contabilidade de custo, novamente, analisa diversos dados operacionais, considerando o passado da empresa para poder estimar a previsão do futuro da organização. Por quê? Através de dados que vocês tiveram obtendo do que passou do ano que passou, que vocês fizeram o do ano presente que a gente está. Então, por aí, você já tem uma ideia de quanto produzir, de quanto vender, de quanto vai ser de despesa. Então, essa parte é muito importante, de quanto tem que ter de estoque para fazer o capital de giro, para não faltar mercadoria para um cliente. Tudo isso está englobado dentro desse sistema, dessas informações, o planejamento do ano seguinte. O que tudo que está acontecendo esse ano já vai ser um planejamento para começar iniciando o outro ano. Então, que assim possa fornecer informações relacionadas a custo para atender diferentes áreas gerenciais. Geralmente, o objetivo da contabilidade de custo é o quê? É analisar as alternativas, desempenho, estoque, atender às exigências físicas ou fiscais também, fazer aí o controle gerencial com mais ênfase. Também o operacional, claro, para poder o quê? Determinar os resultados, estabelecer os parâmetros, formar preço de vendas e ainda obter dados para orçamento, planejar, tomada de decisões. Então, várias coisas que vão solucionar a vida da empresa, da organização como um todo. A gente vai ver uma outra imagem aqui. Por que devemos estudar custos? O que a gente está vendo? Essa atividade, essa matéria, o que ela vai servir para o nosso dia a dia? Ele vai trazendo algumas coisas aqui para você entender um pouquinho o tipo de gerenciamento que tem na tomada de decisões, controles, determinação do lucro e ainda entender as necessidades gerenciais dentro dessas três infos que a gente está trazendo nessa imagem. A contabilidade de custo tem tudo dentro de uma organização. Está presente em tudo, desde os produtos, dos serviços, dos recursos operacionais, também os administrativos, principalmente na estrutura de funcional, dos funcionários, da distribuição das tarefas, transporte dos funcionários, onde que os funcionários moram, como é que vai ser a logística, quanto tempo no ônibus, tudo isso aí, serviço médico está tudo englobado. Como vocês podem ver, uma empresa não é algo fácil que eu vou acordar e quero ser um empresário do dia para a noite. Não, tem todo um sistema esquematizado, tem várias pessoas envolvidas e várias etapas para que você cumpra e consiga manter a rentabilidade da empresa e também a sobrevivência. Geralmente, o gestor responsável por essa área de custo, ele ajuda a administrar, a escolher a melhor alternativa ou as melhores alternativas. Exemplo, contratar um serviço terceirizado, se vai ser preciso ou não, ou se eu tenho funcionário suficiente para terminar ou para me pegar um novo compromisso com um novo cliente, ou se tem algum serviço que não vale a pena eu fazer, é melhor eu terceirizar, não ganhando nada com isso, mas que eu consiga pegar todo o pacote do planejamento e colocar algumas pessoas agregadas, que isso é hiper normal. Ter uma frota própria, de repente não vale a pena, é melhor eu terceirizar, contratar uma transportadora para entregar o produto ou alugar uma frota a um período X, que ele não precisa ter um compromisso de estar pagando uma prestação, porque tem apreciação. Então, tudo é uma conta que a empresa vai fazer, vai colocar na ponta do lato, vai analisar as informações e ver o que é mais viável para eles. contratar uma transportadora, talvez seja a solução mais viável. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das terminologias aplicadas na contabilidade de custo. É um nome mais complexo, um pouquinho, mas nada mais é do que entender a importância na busca das informações, falando num modo mais tranquilo, mais fácil da gente entender. Então, vamos aqui dividir um pouquinho eles para a gente poder ir entendendo ao decorrer, falando um pouco de gasto, que é um termo utilizado para o quê? Para o desembolso que a gente faz dentro da empresa, para pagar algo. Então, o gasto pode ser classificado como gasto de investimento, que vai ser o quê? Integralizado no ativo. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo, então. Para comprar uma máquina, por exemplo, ou gasto de um consumo, como despesa, escritório, ou qualquer de limpeza, por exemplo. Então, aí fica mais fácil para a gente entender. É um gasto separadamente, mas ela é englobada também no produto final. Então, exemplos aqui a gente pode dar gasto com mão de obra, também o salário ou encargo social, aquisição de mercadoria para você poder revender, compra e venda direta, sem fazer a transformação, ou matéria-prima para você fazer a transformação, a industrialização dessa matéria. Também o quê? Está englobada a energia elétrica, tem que saber quantos watts vai gastar no mês para que possa vir a quantidade de produto produzido, e também fazer o rateio disso que a gente vai ver mais adiante, englobar no preço final do produto, aluguel do pavilhão ou da empresa, ou ainda organização administrativa, de serviços prestados pelos seus funcionários, pela equipe toda que se encontra na empresa. Beleza, professor. Estou começando a entender um pouquinho, mas ao decorrer a gente vai falando tanto disso que a gente vai acabar entendendo isso mais pacificamente. Despesas, agora que a gente estava falando, de custos, agora vamos falar um pouco de despesas, que são bens ou serviços que uma empresa contrata ou consome. Como assim, um exemplo, salário, encargos sociais, com vendedores, por exemplo, com administradores, ou ainda energia elétrica do pavilhão, mesmo que a gente viu lá de cima, mas porém aqui ela tem algumas coisas a mais, como combustível, a refeição do pessoal de venda, que está externo na rua, correndo atrás de cliente, conta de telefone, aluguel, seguro, de carro, de pavilhão, de máquina, de tudo mais. Isso daí vai agregando bastante dentro dessa parte de despesas. E custos, que é aqueles que são referentes a um bem ou um serviço utilizado na produção. Como assim? Para melhorar o atendimento dos custos, também para um gasto, dá para a gente ter uma regulação, por exemplo, como diminuir o custo da empresa, por exemplo, o custo de produção de mercadorias vendidas, pode ser, a gente conseguir produzir um pouco mais, talvez uma matéria-prima mais barata, a gente conseguir aí colocar um custo menor, abaixar até o preço para o consumidor. Custo de serviço prestado, por exemplo, também fazer diferenciado, ou talvez terceirizar, para poder ficar mais barato, para a empresa. E o que a gente vai entender também um pouquinho agora do insumos, o que seria isso? É o bens adquirido para o quê? Para você fazer a transformação, o consumo. Exemplo aí, o material secundário, matéria-prima, a embalagem, que muitos não contam, mas tem que ser contado para aplicar no produto, a mão de obra direta e indireta. Como direta e indireta? Direta, quem está trabalhando direto para transformar esse produto em indireta, poderia ser a transportadora que eu contratei para entregar até o meu cliente. Combustíveis ainda podem entrar nessa. E o que seria investimentos? Investimentos, aquisição de um bem ou dos bens que a empresa tem. Exemplo aí, compra de máquinas, para o quê? Para produção, para aumentar a minha rentabilidade, ou aquisição do imóvel, do utensílio, que eu quero fazer uma ampliação na empresa, ou imóvel, para botar a parte administrativa, aquisição de marca e patente, porque eu estou crescendo, a minha marca está começando a ficar conhecida, então eu vou registrar, antes que alguém registre, eu perco essa caminhada que eu já fiz com a minha logomarca, com a minha marca aí, então patentear isso. E a matéria-prima, saber de estoque, quanto que eu tenho de estoque, para que ela dure por quanto tempo, e qual era o valor que eu tenho em estoque, e qual é o valor que eu vou continuar repondo ela. Então também isso tudo vai entrar, contas pagar, receber, está tudo englobado aí. E perdas? Perdas a gente já sabe, é o prejuízo. Então a gente pode dizer que é uma perda, é um bem de serviço aí, consumido de forma anormal, como anormal. A pessoa que não sabe economizar, por exemplo, ah, não é meu, vou gastar de qualquer jeito, e quando vê, você vai somando, 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 e no final do ano, deu um rombo, de vez que você tem um lucro maior, você tem até um prejuízo, em algumas áreas, dependendo do produto utilizado, e representa aí, a diminuição de um ativo. pode acontecer também, se a pessoa não souber usar isso. Um exemplo, perda de tecido durante a fabricação de camisetas. Então hoje, se você for um cara que trabalha numa indústria de camisetas, vamos dizer aqui, que é o que a gente está falando, e sobra aqueles retalhos, você pode jogar lá no lixo, para o lixeiro levar, ou então você pode ser inteligente, e ainda revender isso. É só você procurar e renovar, fazer estopas, para a oficina, limpar o carro, as mãos, coisas e tal, e revender, e colocar a seu prejuízo, valer lucro, virar lucro. Você só tem que se reinventar. Então aí, por exemplo, mais o que a gente pode ver aqui? A evaporação de um produto químico, durante a elaboração de um medicamento, por exemplo, não tem muito o que fazer, vai evaporar mesmo, né? Porém, essas perdas são previsíveis, a gente já sabe que tem ali, quando você abre, ele já vai embora um pouco. Mas isso são algumas partes, não é uma generalizada dentro das empresas, perdas anormais, que a gente está falando mesmo, firmando aqui, elas não são desejadas por ninguém, nem muito menos pelas empresas. Elas são perdas, por exemplo, incêndio, algum acidente, está obsoleta o estoque, por exemplo, eu deixei, eu comprei muito o estoque, achei que ia vender, não vendeu, eu já estou três anos já, aquela cor de vestuário, por exemplo, que a gente estava falando de camisa, e ninguém quer mais comprar aquilo, aquele modelo, porque caiu de moda. Pô, então ela vai ficar obsoleta, ela vai cair de, vou ter que fazer uma venda casada, para poder desovar ela, mas aí eu vou ter que ter o quê? Informações, para me criar táticas, para poder fazer isso funcionar. E claro, a gente não pode deixar de falar dos desperdícios, tem a ver com a falta de controle, ou a improdutividade das pessoas. Por exemplo, a gente não estava falando ali de descarga, se uma pessoa, cada vez que for lá mijar, e dar uma descarga, às vezes nem está com muita vontade de mijar, está com disfunção urinária, e vai lá, dá uns três, quatro pinguinhos, e dá uma descarga, pô, desnecessário. Tem um produto que você pode colocar, principalmente na empresa, beleza, o pessoal pode dar uns dez mijadão lá, e depois dá descarga, que tranquilo, não fica cheiro nenhum, dissolve, está tudo certo, só saber fazer economia. Aqui a gente tem alguns exemplos, trabalho decorrente, de defeitos de fabricação. Então se a pessoa, por exemplo, quando entra, acha que já está dominando aquela máquina, porque trabalhou com esse segmento, em outra empresa, ela acaba assumindo, então aquela excetou, e fala, não, pode deixar comigo, que aqui eu lhe dero. Só que aquela máquina é um pouquinho diferente, e quando vê, o cara não sabe, tem um macete, vai começar a produzir, 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 e tinha um monte de defeitinho, não entra numa outra peça, por causa disso, que ele não percebeu. E aí, pô, é defeitos decorrentes de fabricação, prejuízo, com certeza. E fora, se você chegar a entregar isso para o cliente, prejuízo é maior ainda, porque você tem que receber a devolução, e ainda você que paga o frete, a empresa. Como diz aí a nossa propaganda, o cliente sempre tem razão, você não pode se queimar, então, se sai já da empresa com prejuízo, já é ruim. Dá um exemplo aqui, desse dia, eu comprei no Mercado Livre, uma tranca, para trancar ali o guidão, e o acelerador, e o freio junto, da moto, pô, show de bola, tinha alarme, tudo nesse controle, pô, paguei lá quase 400, e chegou aqui para mim, aí chegou, a chave estava errada, não abria, não era a chave do produto, mandaram a chave de outro produto, aí conclusão, ah não, vamos devolver, né, o Mercado Livre falou, pá, beleza, te devolvo o dinheiro, só que aí o frete ficou para o cara, o cara tinha que pagar, então, vocês verem que, ele saiu prejuízo duas vezes, fez a venda, fez o estorno, e ainda teve que pagar um frete lá, do Espírito Santo, até aqui, que eu comprei de lá, e devem ter sido baratos, então, ainda ele está falando o outro aqui, de estocagem, manutenção de estoque, desnecessário, então, você ia ter um estoque desnecessário, porque hoje em dia, estoque, a gente sabe que não é negócio a gente ter, mas ter um estoque só para rotatividade, não para você acumular para um ano ou outro, que é dinheiro parado, né, com esse dinheiro que está lá, você poderia comprar um produto, que está top de linha, vendendo, igual pão quente, vem a venda fácil, e você fazer uma rotatividade de dinheiro muito maior, do que você ter uma estocagem de certo produto, é claro que tem alguns produtos, por exemplo, assim, esses naturais, que eles são difíceis de se regenerar, aí tudo bem, aí vocês podem ter um estoque maior, agora, se for um produto que você encontra facilmente no mercado, não tem porquê, já trabalha, então, com o estoque do fornecedor, não ter um estoque dentro da empresa, pelo menos de grande porte, né, falando aqui, retrabalhos durante o processo de reprodução, mesma coisa, o cara fez tão mal feito, que eu vou ter que revisar, vou ter que fazer de novo, ou deslocar duas pessoas, para fazer a revisão do trabalho do cara, essas duas pessoas, poderiam estar produzindo também, então, retrabalho, é prejuízo, não é legal, é um desperdício, de tempo, de dinheiro, e de produto, preço, falando do preço, aí, é o valor do produto, ou a prestação do serviço, prestado, ao consumidor, ao cliente final, e a receita, eu ganho, então, a venda do produto, né, ou aí, o serviço prestado também, vai ter uma receita, que vai entrar, para o ativo da empresa, entendi um pouco mais, agora, então, a gente vai falar, dos problemas, da identificação, terminologia, aplicada na contabilidade, do custo, do custo, em geral, tem a utilizar, as linguagens, semelhantes, às outras áreas, para a gente, simplificar o entendimento, então, vamos falar, no modo mais simples, aqui, sempre tentar, utilizar, termos mais usados, como, custo, despesa, gasto, perda, vamos falar, as palavras, muito técnicas, falar mais dentro, da nossa realidade, fica mais fácil, aí, a compreensão, na imagem, que depois, a gente vai ver, que eu vou colocar, aqui embaixo, a gente vai entendendo, um pouquinho, do que eu vou falar agora, a visão resumida, da rotatividade, de cada segmento, dentro da empresa, e as funções, mais importantes, ou as funções importantes, em cada contexto, desde a primeira parte, que tem os aspectos, financeiros, e, claro, da saída, de dinheiro, ela fica responsável, aí, ou assumir um compromisso, já na segunda parte, a gente vai, é alguns gastos, investimento, consumo, que representam, o aspecto econômico, dentro dessa visão, da empresa, e a gente vai ter, mais uma, que é a terceira, que é a parte, que tem o aspecto, mais contábil, mais assim, de responsabilidade, das informações, que vai receber, toda a evolução, operacional, da empresa, ela tem que saber, todos os setores, o que que acontece, porque a contabilidade, não é só aquela do contador, tem a contabilidade, também, técnica, dentro da empresa, para eles poderem, concretizar, ou, conseguir ler, esses dados, de como a empresa, está funcionando, como um todo, em todo o seu setor, essa daqui, é a tal imagem, que eu estava falando, ali, a parte 1, a parte 2, e a parte 3, disponibiliza os gastos, e vocês vão olhando, a transição, como que ela vai ocorrendo aqui, depois a gente, dessa imagem, que vocês derem uma olhadinha, a gente vai começar, a falar sobre, a localização, da contabilidade, de custo, a contabilidade, ela se dedica, a estudo, dos gastos, realizados, pela empresa, com o objetivo, de que, a contabilidade, de custo, mostrar os elementos, dos custos, e indicar, o que, na produção, ou na execução, do serviço, onde está, os produtos, onde está, o implemento, financeiro, opa, na parte 3, a gente tem, os conceitos, iniciais, eu vou passando, aqui, para vocês, terem uma ideia, ele logo no início, com a chegada, da sociedade industrial, as empresas, elas tiveram, que adotar, drásticas transformações, para continuar, no mercado, como matéria prima, diferenciada, produtos, em elaboração, acabados também, fora o patrimônio, da empresa, com o estoque, que agora, já é considerado, um patrimônio, estoque, não só interno, mas também, movimento, a mão de obra, contabilidade de custo, em geral, gera informações, financeiras, muito importantes, que por sua vez, ela disponibiliza, para a contabilidade, o que? Gerencial, para o setor, financeiro, poder analisar, essas informações, obtidas, e segue, critérios, do procedimento, fundamentais, da ciência contábil, que tem, por sua vez, o que? O mérito, de fornecer, essas informações, úteis, aí, confiáveis, a todos, dentro da organização, olhando assim, pela sua visão, a gente vai entrar, dentro dos princípios, contábeis, agora, já mais aplicado, na contabilidade de custo, como um todo, diretamente, os princípios contábeis, e nada mais é, do que o resultado, ou o resumo, dos acontecimentos, da empresa, para elaboração, do balanço demonstrativo, como a gente vai ver, em outras apostilas, de resultados, que são auditados, pelo fisco, alguns casos, são aceitos, outros não, a gente vai ver, isso no decorrer, então, caso houver, aí, uma auditoria externa, que pode resultar, na realização, de uma perícia, que é uma coisa, mais séria, fazer uma auditoria, através da contabilidade, de custo, então, esses profissionais, eles precisam conhecer, alguns princípios, como a realização, a competência, o custo, o histórico, da empresa, a consistência, o conservadorismo, e a materialidade, como um todo, dentro desses princípios, ou o princípio, da realização, da receita, é melhor assim dito, ela serve para que? Para apurar o lucro, ou prejuízo, se o produto, ou serviço, for colocados, à disposição, do cliente, a ideia, do cliente, é muito positiva, para essa parte, dos princípios, da receita, porém, se isso acontecer, quando ocorrer, a realização da receita, ou a transferência, do bem, ou do serviço, vai ficar mais, fácil deles analisarem, ou na atividade industrial, por exemplo, tem o mesmo sentido, todos os gastos, processos de fabricação, como matéria-prima, mão de obra, tomada aos produtos, assim, fica contabilizado, como o estoque, porém, quando esses produtos, forem vendidos, como um todo, já na praça, eles deixarão de ser estoque, porque eles já foram vendidos, e passa a ser o que? Despesas, conhecido como, custos de produção vendido, vai ter aqui, toda uma retomada, daquilo que a gente viu, lá em cima, lá vai trazendo, mas para ficar mais claro aqui, para a gente resumir, os custos indiretos de fabricação, são os que não podem ser apropriados aos produtos, ele vai sendo um pouco diferente, dá um exemplo aí, por exemplo, o aluguel, mão de obra, independente se você produzir ou não, ela vai vir, você tem que pagar o funcionário, você tem que pagar o seu aluguel, são coisas que não tem como você evitar, ah, eu vou diminuir a minha produção, porque eu não estou vendendo bem, então assim, talvez reduza a minha despesa, engano seu, a sua despesa fixa vai continuar, independendo, então tem alguns aqui, que não pode ser muito acrescentado diretamente no produto, não tem como o produto mensurar isso para você, ou o inverso, você tem que produzir para cobrir o que você tem como obrigação, já a mão de obra direta aqui nesse caso, ela já está associada no produto, porque aí eu já sei que a pessoa tem ali o tempo de hora, e quantos de produção conseguem fabricar, dentro daquele produto, a quantidade daquele produto para poder se pagar, o salário e tudo mais, ainda obter o lucro, e já a mão de obra indireta, não pode ser alocado nesses produtos, porque você ainda não sabe, ela é indireta, não sabe como vai ser o preço de mercado, como que vai saber, por exemplo, chefe operacionais, ou os supervisores, pode ter um aumento de salário, uma rentabilidade diferenciada, então não é igual os produtores mesmo, que estão no chão de fábrica produzindo, tem um cálculo um pouco diferente, falando nisso, a gente vai tomar agora um pouco dos princípios de competência, ou da confrontação entre as despesas e a receita, que é o comparativo entre ambas, é onde a receita e as despesas são reduzidas, Ah, como assim? Vamos fazer aqui nesse cenário, vamos fazer que existem uns dois grupos de despesas, as incorridas, que mais conhecidas como consumidas, quando das receitas forem conhecidas no período, pô, já sei quanto que eu vou ter de receita em tal período, em tal mês, já tenho mais ou menos um cálculo, porque eu faço todo esse esquema de um ano para o outro, eu já sei mais ou menos para me programar, e tem aquelas que são as realizadas, as receitas que não foram reconhecidas no período, porque você ainda não sabe direito como que ela funciona, foi uma causalidade que aconteceu, ainda não tem aí para você fazer um parâmetro para ver que no outro ano vai ser igual, e os princípios do custo histórico como base de valor, o que significa isso? É onde os ativos devem ser contabilizados pelo valor original da entrada, quando eles entram, aquele valor de compra naquela hora, naquela época, naquele dia, os valores de entrada, por exemplo, frete, instalações, conhecida como custos históricos, os estoques são avaliados, sem correção da inflação, porque você só contabiliza ele com o preço de entrada, ou seja, o balanço não representa o valor corrente do patrimônio, mas sim quando custaram na data da transação. Então, consistência ou uniformidade, o que seria isso? seria o registro contábil, resumindo, que tem que ser essa forma mais existente, mais comum entre as empresas, ela não é consistente, vamos dizer assim, ela pode ser mudar aí os critérios ao decorrer, mas se tiver a necessidade de mudança, fazer ela uma parte mais eficaz, por exemplo, as notas explicativas, ou demonstração contábeis, fica mais fácil de visualizar, mas não é a ideia da empresa ter essa mudança, mudar com frequência, é bom você ter mais ou menos um padrão, não está sempre mudando, a cada ano que passa, para não comprometer aí a comparação entre os relatórios de um ano para o outro, porque você mudou a estratégia da sua empresa toda, mexeu em todo o sistema de custo, de financeiro, aí como que você vai fazer uma comparação de um ano para o outro? Fica difícil, então por isso que não é recomendado, é bom você seguir um padrão, mesmo que vai ter algumas oscilações, mas é uma coisa pouca, você pode se basear para o próximo ano, através dela, e ainda tem o conservadorismo, ou a prudência, conhecida aqui, conservadorismos, tem aí um espírito mais direcionado à precaução, eles são mais precavidos com parte do contador, exemplo aí, se no valor de mercado, a mercadoria tiver um valor de custo inferior, não vai ser recolhido o que o valor de mercado, por ser mais baixo, ah, beleza, mas isso pode? Pode até, fazer um cálculo, por exemplo, internamente, mas para um, para meios contábil, isso daí geralmente, não funciona muito bem assim, a receita geralmente não gosta, então, vamos falar um pouco agora, de materialidade, ou relevância, que indica os valores menores, os mais pequenos, que não é necessita muito de procedimento contábil rigoroso, porque são irrisórios, vamos dizer assim, exemplo, material de limpeza, que não é um valor muito alto, agregado, um valor de produto, e agora a gente vai passar para conceitos básicos de custos, como se fosse aí, um gasto econômico, representado como uma prestação de serviço, ou a fabricação de um produto, por exemplo, exemplo aqui, a gente pode dar, para calcular o custo de um produto, a gente deve levar em conta, o preço da matéria-prima empregada, com certeza, quanto que eu gastei, quanto eu paguei por ela, quanto que foi de matéria-prima, nesse produto, quanto foi o valor da mão de obra, tanto direta, quanto indireta, direta quem está na produção, indireta quem vai fazer a entrega, ou quem trouxe a matéria-prima, aquela que vai entrando, dentro do custo do produto, e o custo também de depreciação das máquinas, que elas vão estar trabalhando direto, então vai dar ali a depreciação, que tem uma margem a cada ano que passa, e ela vai diminuindo o seu valor de mercado, apesar de ter muitos empreendedores, que estabelece o preço de vendas, através da concorrência, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque você basear muito o seu produto, no preço da concorrência, você só sabe o preço que está indo para o mercado, mas será que você conhece mesmo, qual é a tática que essa empresa tem? Se o pavilhão dela é alugado, se ela tem bastante máquina e poucos funcionários, ou se ela tem muitos funcionários e poucos maquinários, se são modernos ou não, mas o que isso tem a ver? Pô, isso tem tudo a ver, vai influenciar no preço final do produto direto, então ali de repente ele tem um bom preço de concorrência, por quê? Porque ele fez aí, vamos dizer, uma união com outras empresas, eles conseguem comprar o produto, a matéria-prima, com um valor bem abaixo do mercado, porque eles compram em grande quantidade, então talvez o cara nem está sabendo que é essa estratégia que ele consegue ter um preço tão bom no mercado, aí ele vai vaziar o preço dele para o da concorrência, ele quebra, por quê? Quando ele perceber o que estava acontecendo, o prejuízo já foi, então também tem que ter muito cuidado quando o empreendedor toma essa decisão, direciona para este ângulo aqui. Beleza, agora a gente pode classificar os custos e despesas, a gente vai ver aí que temos o custo fixo e o variado, e temos ainda o custo direto e indireto, a gente já deu uma pincelada nele lá em cima, e ainda a gente tem o custos fixos, são aqueles que não dependem da produção, como a gente viu lá o exemplo dos aluguéis, do salário, e dependendo se você produzir ou não, você está no salto, tem que pagar igual. E os custos variáveis, agora você dando um resumão mesmo, são aqueles que conferem a alteração, exemplo, matéria-prima, horas da máquina trabalhada, de operação, tem os conceitos também diretos, e aqueles que pertencem ao produto, então aquele englobado dentro do produto, através da matéria, da embalagem, dos materiais, da matéria-prima, da mão de obra, então tudo já está englobado no preço final do produto, e ainda tem aquelas indireta que a gente viu, que não pode ser identificado até o momento final da entrega do produto, exemplo também, outros além desse, que é o salário dos gestores, a depreciação, energia elétrica, tem outras coisas que não tem como você saber, quanto que eu vou gastar de luz hoje, qual é a bandeira que a luz vai estar, vermelha, azul, amarela, sei lá se colorida, e assim a gente vai, então algumas que não tem como saber, as indiretas. Falando agora um pouquinho de separação dos gastos em custos e despesas, então o que a gente vai ter aqui, distribuição, o custo de cada processo produtivo, seja de fabricação, de revenda, prestação de serviço, ou a gente precisa saber custo de produção, quanto que custa em determinado período, por que isso precisa fazer a separação dos gastos em custos e despesas, então a gente tem que entender todo esse processo, exemplo na imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que a gente pode encontrar várias maneiras de classificar custos, então cada empresa pode adotar a sua, pode usar uma estratégia diferenciada, que vai melhorar até a pessoa entender um pouco mais, dentro dessa analogia que a gente está fazendo aqui, cada empresa pode adotar um sistema diferente, não é que tem uma receita de bolo para todos, a gente vai direcionando, experimentando e vendo o que é melhor para cada realidade, dependendo até do seu enquadramento que a empresa se encontra. Muito bem, então aqui essa imagem é o que eu estava falando para vocês aqui, que ele vai dar a matéria direta, a mão de obra, a indireta, todo o resumo aqui visualmente numa imagem, do que a gente deu uma pincelada, do que a gente falou aí até o momento. Ainda dá para a gente classificar, dentro dos custos, as aplicabilidades, aqui é parte de quando eu tomar as decisões, quando é identificar, quanto volume produzido, vários outros parâmetros, que vem ao decorrer aqui da nossa visão, ou da nossa interação. E ainda tem nessa imagem, e fica bem mais resumida, a parte aqui de gastos de produção, vinculado diretamente na produção de serviços, e a exploração das empresas, com os objetivos gastos, e redução, e assim por todos os outros segmentos, que vai colaborando. Agora a gente vai falar um pouquinho, quanto a tomada de decisões, quando realmente o empreendedor tem que abrir o olho, tem que, pô, agora eu preciso tomar uma decisão. Então aqui, custos relevantes, por exemplo, muito altos, pode afetar em algum balanço da empresa. Então nesse caso aqui, os custos relevantes, são aqueles que podem ser alterados, dependendo da situação, que a empresa vai se encontrar. Aí o conceito de custos relevantes, se mistura com o custo incremental, com a aplicação dos custos perdidos, no caso. Então aqui a gente pode dar até alguns exemplos, que a gente vai ver no decorrer aqui, mas a utilização de conceito de custo, a gente devemos deixar de lado os custos perdidos, relevantes, que não diferem entre alternativas disponíveis, apurar custos associados, com cada alternativa, ou selecionar as alternativas, que possuem menos custos, para a empresa, que ela fique melhor, ou consiga ter um patamar, ou de prestação, ou de pagamento, ou de compra, ou de venda, que ela consiga respirar melhor, vamos dizer assim. E os custos de decisões, porque ela também tem um gasto, não é porque o cara, dependendo da decisão que ele vai tomar, ele pode trazer um prejuízo para a empresa, então ele tem que ter uma análise, ter um custo, ter um investimento nisso também, um risco, e toda empresa tem um risco. Devemos analisar o quê? O preço, passear, não dá muito para anotar, a decisão de compra, se deve fazer, naquele momento ou não, não é porque um produto, está com preço bom, quer dizer que eu vou sair comprando, não, não é, tem que ver as condições, que a empresa tem, de utilizar aquele produto, se eu comprar agora, eu vou conseguir utilizar ele, daqui a quanto tempo? Então também o tempo vai determinar, se esse investimento era viável ou não, mesmo estando com preço mais baixo, também tem que se ligar na venda, como está aquecida ou não está, se o mercado está começando a aquecer agora, então ainda não sei qual é a reação, a reação mais à frente, agora se o mercado já está aquecido, já está estruturado, aí beleza, aí eu já posso ter um parâmetro, ou aí interromper uma linha de produção, por exemplo, seja a solução, ou tirar uma linha de produção e fazer ela fazer a produção daquilo que está vendendo bem, e a outra que é só um complemento, paralisar ela pelo menos com um tempo e investir naquilo que está vendendo, para pelo menos ela poder sair do vermelho, ou pagar as dívidas, ou sei lá, tem até uma rentabilidade aí dentro desse contexto, ou ainda a decisão de uso de recursos, por exemplo, escasso, aquele que eu falei que é mais caro, porque ele custa a se regenerar, e também provavelmente vai ter um gasto mais alto, e aí a gente falando um pouco quanto a identificação, de custos diretos, então aqui são aqueles que podem ser identificados no produto, o custo já está diretamente nele, e depois a gente vai entrar mais ou menos aqui na parte de rateio, mas aqui os indiretos ainda são despesas também, que podem ser identificados com objetivo de custeios, como eu falei, o que é o custeio? Você vai pegar aquela despesa, e você vai repartir para a quantidade de preço produzido, você vai fazer um rateio, mas como assim, eu posso fazer só depois que eu saber a quantidade de produto, porque eu não sei ainda quanto é a despesa, e nem a quantidade fabricada, então eu tenho que ter mais ou menos uma noção para fazer esse rateio, exemplo aí, se a gente entrar num contexto, por exemplo, de uma padaria, que a gente dá um exemplo aqui na apostila, que são produção de pão, por exemplo, uma padaria mais moderna, já industrializada, a matéria-prima, qual seria aí? A mão de obra, e a matéria-prima, para ter o produto final, vamos dizer assim, o pão para o consumidor, neste caso aqui, os custos indiretos, são os gastos que não podem ser alocados de forma direta, os produtos, e ainda a gente tem o exemplo, que ele traz aqui a produção do pão na padaria industrial, que vai vir o seguro, a manutenção dos equipamentos, assessorias, os cursos para finalizantes, o aluguel, vários outros aqui, que a gente pode ter uma ideia, quais que são, e quais não são, englobado no produto, para a gente poder entender uma visão melhor aqui, custos diretos e indiretos, então, resumindo aqui, o que eu falei para vocês, fica mais fácil, de vocês visualizarem, imaginar o contexto, e quanto ao volume de produção, são aqueles custos variáveis, que estão diretamente relacionados, ao volume de produção, ou venda, não varia aí com o volume, considerando os custos unitários, diante da base de volumes, pois a gente tem aí o custo fixo, já falando nele, que são gastos, que tendem a se manter constante, independente do volume de produção, aqueles exemplos que a gente deu, de aluguel, de seguro, independente, se você for fabricar ou não, ele vai estar presente, a gente vai ver uma classificação, de custos aqui, fixos, variáveis, diretos e indiretos, no total aí, para vocês poderem, só dando a recapitulada, como eu falei, a gente fala deles, várias vezes, dentro da apostila, para devagarinho, a gente entender um pouquinho mais, mas resumindo, os custos fixos, são aqueles, possíveis de verificar, o valor aí, no total do mês, no fechamento aí, que não apresenta variações, exemplo, o aluguel seguro, e a depreciação, e os custos variáveis, os valores, que são definidos, conforme o consumo, por exemplo, quilowatts de energia, e ainda a gente tem, os custos indiretos fixos, e a gente vai entender aí, mas eles precisam, de critérios de rateio, aqueles que eu falei, que vocês precisam, fazer a divisão no produto, a gente vai entender mais ele, de rateio, nesse próximo tópico, agora que a gente vai entrar, em custos indiretos, tópico 4, que ele vai se tratar aqui, das classificações, dos custos, como um todo, porém, a gente vai ver aqui, um pouquinho antes, o que a gente viu nele, que nem deu tempo de eu falar, o do resumo, do tópico 3, mas a gente viu aqui, os aluguéis, alguns princípios da contabilidade, realizados, da realização da receita, da competência, dos custos históricos, com base no valor, os custos e valores econômicos, gastos referentes ao consumo, custos fixos, associados à produção de um produto, os custos variáveis, mudos de acordo com a produção, os diretos, que são aqueles, para a produção de um produto, que você tem que gastar ele, para transformar, num produto final, e diretos, aqueles que não pode ser, apropriado diretamente, aí a gente finaliza, esse tópico 3, e agora sim, a gente vai, inserir aqui no tópico 4, e ele vai nos trazer, a classificação de custos, né, da empresa, e agora a gente vai abordar, um pouco sobre, que compõe o custo de produção, uma determinada matéria-prima, vamos dizer assim, de custos indiretos de produção, para ficar mais claro aí, então que vai englobar o quê? Vai englobar também, a mão de obra, né, dos materiais, o volume de produção, também os critérios de rateio, que agora sim, a gente vai falar mais dele, né, já vamos então, entrar já, mais a fundo, aqui para a gente entender um pouquinho, o que ele seria, então aqui dentro desse contexto, os custos diretos, eles são os custos que podem ser, quantificados, neste contexto aqui, ou identificados no produto, ou o serviço prestado, então, não precisa de critério de rateio, nesse caso, porque a gente já viu aqui, que ele já está englobado, embutido nos produtos, então os mais comuns, utilizados pelas empresas, serem aplicados, nas indústrias, e de prestadores de serviço, porque as empresas comerciais, utilizam o quê? Compre e venda de produto, como eu já tinha mencionado, anteriormente, claro que para reduzir, algo como vai estar aí inserido, tem os custos diretos, os indiretos, ou ainda os impostos, que vai assim complementando, para você formar o valor final, mas geralmente, ele costuma ser distribuído, em materiais, utilizados na produção, chamado de matéria-prima, mão de obra direta, e o modelo direto, ou material direto, é todo o material utilizado, para a fabricação como um todo, para gerar um novo produto, porém você precisa de quê? Saber quais materiais, vai ser utilizado, na produção, ou para a transformação, desse produto, exemplo, para fazer o bolo, que a gente deu da padaria, lá em cima, a gente ia precisar de quê? Parinha, leite, ovos, fermento, e outros materiais, talvez, como por exemplo, se a gente fosse fazer um bolo, de limão, de chocolate, de laranja, aí são outros complementares, então aqui os materiais, diretos utilizados, no bolo de limão, por exemplo, vai ser o quê? O direto, o limão, e o de chocolate, vai ser o chocolate em pó, o de laranja, a laranja, e assim por diante, e no custo de materiais, direto, adquirido, resumindo, é aquele que a gente, precisa fabricar, para fabricar um produto, por exemplo, a multiplicação da quantidade, consumida, vezes o preço unitário, do material, como tinha lá na unidade 1, explicando aquele monte de conta lá, para a gente poder saber, um pouco mais, o exemplo aqui, ele diz que já estamos, falando de bolo, vamos aí, seguir com esse exemplo, para continuar, nessa distribuidora, vamos dizer que essa tal distribuidora, ou essa tal indústria de padaria, é uma empresa delícia, de bolos produzidos, durante um determinado mês, e não havia nenhum tipo, de estoque inicial, mil bolos de chocolate, 500 bolos de morango, ele teve, os seguintes gastos, vamos ver se eu trouxe, os gastos aqui, para a gente, ele diz ali, ingredientes, utilizados para a produção, dos bolos, meus vídeos aqui, travou um bocadinho, espera que já vai dar certo, acho que agora deu, não deu não, mas eu falando aqui, ingredientes, utilizados para produzir o bolo, aí ovos ali, bolo de chocolate, foi 84 dúzias, o de morango, 4 dúzias, teve um custo unitário, de 1 real a dúzia, o ovo produz, farinha de trigo, foi ali 1 quilo, 500 gramas, e assim por diante, teve ali, meio quilo, negócio assim, e aí ele conseguiu chegar, na primeira fórmula ali, que a gente precisa saber, quais os valores, das matérias-primas, diretamente, individualizados, tipo os ovos ali, saber o custo unitário, de cada um, então você vai pegar, aquele valor, pelo peso, ou quilo, a quantidade, e assim mensurar, através de uma balança, ou qualquer outro jeito, através da multiplicação, da quantidade utilizada, vezes o custo unitário, aí você consegue achar, e assim mensurar, esse valor obtido aqui, então os custos, nesse caso aqui, da matéria, ela fica aí, do bolo de chocolate, e o de morango, uma diferenciação, que ele sairia, a 1.584, e o de morango, a 804, porque teve, uma quantidade menor, então naturalmente, ele ficaria, um pouco mais barato, e aqui o UNI, traz aqui, o imposto operável, tarará, o site, para vocês poderem ver, como funciona esse, sistema um pouco mais, para revenda de imposto, quando você vai pagar, sobre a mão de obra, sobre o produto, então falando em mão de obra, vamos falar aí, de mão de obra direta, são as pessoas, que trabalham diretamente, na fabricação, na produção do produto, através de uma padaria industrial, que a gente já estava falando, uma mão de obra direta, que ela corresponde, ao serviço do padeiro, por exemplo, e ele ainda vai estar ligado, em que? na produção do produto, porque diretamente, ele faz parte, então, dos setores de produção, e quem vai, por exemplo, mexer mesmo com o produto, por exemplo, amassar, salvar, modelar ele, e ainda vai assar, depois embalar os produtos, e por sua vez, vai ser vendido, vai ir por consumidor, na padaria, então ele está, praticamente, faz tudo ali, para o produto chegar, desde a matéria-prima, até o produto final, consumidor, o custo dessa mão de obra direta, ela está relacionada, com a contratação, o treinamento, o salário, a gratificação do funcionário, os encargos sociais, trabalhistas, e tudo mais, dá para a gente entender, um pouquinho melhor aí, mas como vocês podem ver, se for pensar um pouco, é bem complexo, porque tem muitas coisas por trás, de uma simples empresa, e o que é integrada, a mão de obra direta, no caso aqui, para calcular o custo, da mão de obra, por exemplo, direta, a gente precisa calcular, o valor, atribuído por hora, trabalhada, baseado, na legislação, trabalhista, e, no contrato de trabalho, tem que verificar, essas duas partes, e os trabalhadores, por sua vez, tem direito de que, de férias, teste terceiro, NSS, FGTS, entre outras coisas, também, de recompensas, então, também, ele tem que saber, os direitos deles, nós vamos trazer aqui, uma imagem, para a gente ter uma ideia, do que a gente está falando aqui, mas vocês que já estão, no mercado de trabalho, vocês já cansaram, de ver isso aqui, e ainda mais, está trabalhando, na área de contador, já está nesse ramo, isso aqui, vocês olham, com muita frequência, porque vocês, praticamente, que vão alimentar aí, claro, com a ajuda da empresa, nós vamos conferir, essas informações aqui, para poder fazer, fechamento aí, do caixa, da empresa, dá para a gente ter, uma ideia melhor, mais visual aqui, e vai trazendo, um conforto, para a gente poder, ter uma ideia, do que foi descontado, eles dão de bônus, o que não dão, geralmente, é descontado, uma fatia enorme, se a gente ganha, 3 mil, na verdade, a gente ganha 6, o resto é tudo, o que eles vão descontando, vão tirando, uma fatia de cada coisa, e falando aí, dos métodos, da avaliação, e de estoque, a gente tem o objetivo, de que? De separar, os custos, dos materiais, ou das mercadorias, e produtos, entre o que foi, utilizado, ou vendido, e ainda, o que permanece, no estoque, que também, é um ativo, é considerado, parte da empresa, que hoje em dia, é considerado, um valor bem agregado, dependendo do que você tem, no geral, existe aí, vários métodos, que pode ser utilizado, para isso, mas geralmente, nem todos, são aceitos, pelo fisco, por isso, que, algumas partes contábeis, às vezes, tem uma dificuldade, com trabalhar, com essa parte de estoque, que a gente tem, nesses termos, de tributários, para efeitos de conhecimento, existe três métodos, então, tem que, eles ainda, perceber quais métodos, a empresa está utilizando, para eles poderem, fazer esse cálculo, tem o PPS, que é o primeiro que entra, e o primeiro que sai, então, eles fazem uma contabilidade, deles interna, vamos dizer assim, na gestão de custos, dentro desse segmento, e nesse método, o estoque, é baixado, conforme acontece, as vendas, então, ele vai baixando, conforme vai vendendo, aí, ele vai dando baixa, baixa lá, só que o preço, vai ficar um pouco diferente, né, já o IPS, ou o EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, ou na verdade, é um pouco inverso, como vocês podem ver, para efeitos fiscais, nesse contato aqui, que ele está falando, nesse raciocínio, é um método, geralmente, que não é muito aceito, por eles não, porque as empresas, elas avaliam em estoque, pelo valor, mais antigo, por exemplo, ah, eu tenho tanto de estoque, mas o valor, é o valor de compra, quando eu comprei, sei lá, cinco meses atrás, ou cinco anos atrás, aí, fica difícil mesmo, do fisco, desconsiderar, não, ele vai pegar o estoque dele, vai ver a tabela, atualizada, não do preço, que ele comprou esse produto, há cinco anos atrás, então, o fisco não aceita muito, esse tipo de contabilidade, mas, para uma coisa mais interna, dentro da empresa, tranquilo, dá para fazer esse rateio aí, de boa, para eles saberem realmente, o valor ali, de quanto tem de estoque, contabilizando o valor, de compra inicial, aí tá, mas fora isso, para a questão contábil, ele já não utiliza muito não, e tem aqui, o PMPM, que é o preço médio, ponderado, móvel, como assim, ele vai considerar, o que está dentro do pavilhão, e o que está em entrega, vamos dizer, o que está em andamento, o que está em logística, para chegar na empresa, conhecido como a média ponderada, nesse caso, que é a média da recalculada, cada entrada de materiais, e cada nova aquisição, eles vão vendo assim, a moda ponderada da coisa, porque ela tem um fluxo, de repente, muito grande, direto, todo dia, então, é difícil você fazer uma coisa, bem certinha, diretamente, depois a gente tem aí, a comparação, entre os métodos de avaliação, então, comparando, entre os três, que a gente acabou de ver aí, o PPS, o EPS, e a média ponderada, a gente pode ter uma base aqui, por exemplo, uma compra de 100 unidades, pelo preço de 4 reais, depois 100 unidades, pelo preço de 8 reais, e depois a venda de 150 unidades, no preço de 20 reais, vai ter mais ou menos, uma média ponderada, por quê? Porque ainda tem produto em estoque, e ainda, não foi todo ele vendido, e eu comprei o mesmo produto, por dois valores diferenciados, 4 e 8 reais, e no final, vendi por 20, então, tem que fazer uma ponderação, para ver quanto que sairia a média, desse valor, eu vi aqui, eu até trouxe uma tabelinha aqui, que aí dá para a gente ter uma ideia, dentro do contexto que a gente falou, de cada um deles ali, o PPS, que ele vai trazendo ali, a compra, a venda, o estoque final, o estoque inicial, que vai dando para a gente entender, uma comparação com o outro, então, o de cima, é aquele primeiro que sai, o último que entra, e o outro, o último que entra, o primeiro que sai, nesse caso aí, a venda é descontado, primeiramente, o produto que se encontra, mais tempo no estoque, e o desconto, primeiramente, é o produto que se encontra, menos tempo no estoque, vou ver se é nessa visualização, depois eu vou trazer outra tabela, e ela também traz, esse tipo de contribuição, quando ocorre uma soma, de valores comprado, é realizada a média ponderada, dos valores de compra, chegando ao custo do estoque, e encontrando aí, um novo valor, ah, um pouquinho melhor, quando a gente começa, a alimentar o sistema, fica um pouco mais complexo, que é visualmente, a gente não fazendo realmente, mas dando uma geral, dá para a gente, entender um pouquinho, né, entre esses três métodos, então, aí o PPS, ele aumenta o lucro da empresa, por isso que ele é bem utilizado, né, já o UEPS, ele diminui o lucro, não é muito aceito pelo fisco, por causa disso, porque ele vai pagar, a contribuição de CM menor, né, porque ele vai dizer, que não teve lucro, né, foi ali a média, e ainda tem a média, ponderada, que é, a intermediária, entre os dois métodos, vou trazer um UNI, para colaborar com a gente aí, que os métodos, não aceito pelo fisco, vai ter até a página ali, quem quiser mais informações, só entrar ali, já dá uma navegada, que vai dar tudo certo, e falando aí, em custos diretos, ou melhor, indireto, não identifica, ao portador final, como assim, utilizar os critérios, de rateio, ele não é realmente, visto no, no produto final, só depois que faz o rateio, como a gente tinha visto, nas colocações anteriores, vamos supor, que uma conta de energia elétrica, né, de uma panificadora, que a gente estava falando aí, foi de dois mil reais, na produção de cem bolos, quarenta de chocolate, dez de morango, dez de noz, e quarenta de baunilha, dividido, a falta de um apontamento, que mede a quantidade de horas, e que, a bateria trabalhou, para cada bolo, pelo menos, um custo inteiro, vamos dizer assim, não dá para saber aí, qual é o custo, nesse caso aqui, dessa, desse cálculo aqui, ele não tem como saber, qual foi o custo, da energia, que gastou, para confeccionar, para produzir, cada bolo, então é mais difícil, ser rateio, porque também, a energia é usada, por outras coisas, não exatamente, direcionada, só para o bolo, e tem o critério, de rateio, quais são os critérios, que a gente pode usar, mas, nas áreas, de gestão de curso, avaliar, que melhor critério, ele usa, para poder fazer isso, o custo de produção, porque ele pode ter, vários, jeitos, de ter lucros, ou prejuízo, contando, se é alugado, pavilhão, se não é, se tem mais máquina, do que funcionários, ou se tem mais funcionários, que máquina, são várias coisas, que vai, interferir, nesse, valor do produto final, vamos ver aí, um pouco do fluxo, rateio de custo, para a gente poder entender, nessa imagem, que eu vou colocar aqui, para vocês, e aqui, ele vai trazendo, para a gente, por onde inicia, e como ela vai desenvolvendo, como cascata, e uma englobando na outra, para poder gerar, ali, a receita, despesa, resultado, e assim em diante, então, dando sequência, nessa imagem, aqui passada, que a gente está vendo aqui, eu trago ainda, outra imagem, que diz ali, os direitos, custos, de produção, de cada uma delas, de três produtos, na verdade, A, B e C, para poder entender, com aqueles valores, como que ele funcionaria, para fazer o rateio, lá embaixo, sei que está meio embaçado, ali, para a gente ver os números, mas dá para entender, ali, 20 mil, 5 mil, 4 mil e 500, 6 mil, 3 mil e 500, 9 mil, 12 mil, fazendo o rateio, do custo, que foi de 50 mil, aí, ele tem ali embaixo, o valor, beleza, muito bem, então, aqui, eu já trago outra tabela, já complementando, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho, aqui, para a gente ir entendendo ela, então, na base de rateio, geralmente, estabelecido, para a contabilidade de custo, após a análise, dessas atividades, de cada setor, visualizando o que? As horas das máquinas, por exemplo, o custo dos materiais, e, com certeza, a mão de obra, então, para complementar, a organização realizada na distribuição do custo, a gente vai falar um pouco, aí, da departamentação, as repartições, representada, um conjunto, tanto de pessoas, de máquinas, por exemplo, dá para ser avaliado, essas características dos dois, ou das suas semelhanças, aí, dentro da mesma área, por exemplo, o financeiro, a área de marketing, o área industrial, administrativa, comercial, como tantas outras que a gente tem dentro das empresas, nesse percorrer de curso, e temos os centros de custos, e, resumindo, tudo isso que a gente já falou, ele traz mais um, mais detalhadamente, mais resumido, para a gente retomar, então, para estudo de prova, ter esse pedaço aqui, é bem interessante, vocês grafarem aí, e, resumindo, a menor unidade de acumulação de custo, ela pode ser representada por colaboradores, máquinas, equipamentos, desenvolvem atividades relacionadas, já os centros de custos produtivos, onde são alocados, os custos, aí, o processo de produção, na transformação, ou no beneficiamento de um produto, por exemplo, corte, costura, pintura, acabamento, que vão englobar, no acabamento do produto, digamos, e ainda os centros de custos auxiliares, que fazem parte do processo produtivo, que atuam, por sua vez, sobre o produto produzido, exemplo, aí, a gente pode dar, manutenção, planejamento, refeitório, administração, xerifado, entre muitos outros, então, utilizando aqui, os rateios, a gente vai, para fazer esse rateio, aí, que, praticamente, é amortização, e a depreciação, que você utiliza, para fazer rateio, a energia elétrica, combustível, lubrificante, aluguel, IPTU, por exemplo, o que mais pode entrar, dentro de rateio, e despesa, com conservação, ou reforma, de um pavilhão, a mão de obra, terceirizada, ou material de limpeza, que, não é muito alto, dá para você, desmembrar, é legal, e outros consumos, que a gente tem, dentro de qualquer empresa, como a gente pode visualizar, aqui, eu trago, essa imagem, que ela detalha, bem legal, para a gente, os consumos, bens e serviços, e os gastos, que a gente consegue, ver toda a sua estrutura, funcionando visualmente, para a gente, entender, de uma forma, mais direta, mais clara, depois, eu vou trazer, para vocês, para a gente finalizar, aqui, os dois unis, com a base de rateio, e, na próxima unidade, a gente vai abordar, conceitos relacionados, com os teios, portanto, eu sugirei uma leitura, complementar, que geralmente, vem nos livros, para complementar, a nossa ideia, e, a gente finalizou, com essa parte, de custos indiretos, que a gente viu ali, e eu trouxe, algumas coisinhas, de perspectivas, financeiras, de cliente, processos internos, de aprendizado, de crescimento, e vem, já trazendo, de outras apostilas, que a gente viu, e retomando, para dentro, dessa de custo, porque essa de custo, ela está englobada, em todo o sistema, de aprendizado, da gente, e vocês vão ver, aí, nessa parte, e mesmo quem está fazendo, técnico administrativo, técnico contabilidade, técnico em logística, ou administração, vocês vão ver, que todas elas, estão todas conectadas, estão todas ligadas, dentro desse contexto, então, a gente vai estar retomando, várias coisas, que a gente já viu, em outra disciplina, para que vocês, podem ter tornando, elas, se ligando, digamos assim, e retomando, e lembrando, aquilo a gente já viu lá, legal, já vou pegar aquela parte, e trazendo para cá, e fica bem mais fácil, da gente, poder visualizar, aqui no nosso contexto, beleza povo lindo, hoje então, essa apostila, eu acabei ela, muito rápido, mas acredite, para mim, para mim, ler ela, foi uma dificuldade, tremenda, por falta de tempo, eu achei ela longa, eu até poderia, ter feito, um resumo melhor, mais detalhado, entrar, talvez um pouco, dentro das matemáticas, que tem ali, mas eu achei, que não ia dar tempo, falei, pô, quatro unidades, vai ser difícil, quatro tópicos, então, eu calculei, um pouco aqui, o meu horário, meio diferenciado, mas a gente, pode trocar uma ideia, referente a outro assunto, não tem problema nenhum, deixa até voltar, minha tela para cá, que eu nem vi, e eu vou me aumentar, aqui um pouquinho, a gente pode trocar, uma ideia, beleza, quanto a, as provas, o paper, alguma coisa, de dúvida, inicialmente, de algum aluno, por exemplo, novo, que está entrando, iniciando agora, seja bem-vindo, ou os antigos, que estão com a gente, aí, felicidade total, se vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo entrar, algumas mudanças, que tiveram aí, referente ao Minha Selva, e por exemplo, da parte do livro, que eu vi que tem alguns ali, que falaram que não estão conseguindo, mais pegar livro, na Unha Selva, físico, só os que tinham a matrícula, mais antiga, os novos, já estão entrando na nova modalidade, provas também, como a gente já tinha dado, uma pincelada nela, a prova objetiva, vai ser feita, no terceiro encontro, que a gente fosse iniciar quatro, o primeiro seria a apresentação, a segunda aquela prova online, a terceira vocês vão fazer uma prova online, as duas discutivas, e depois vocês vão fazer uma no polo, dez questões alternativas, isso ficou bem claro para vocês também, acredito, deixa eu ver mais o que eu tinha que falar, aí sobre a matrícula ali também, a matrícula assistida, vamos dizer assim, se vocês olharem lá no Ava de vocês, se tiver um negócio lá de aceite, de contrato, coisa e tal, vocês tem que clicar naquilo lá, aceitar, tá galera, aquilo lá não paga nada além do que vocês já estão pagando não, porque aquilo ali é o que realmente confirma a sua matrícula, que de repente o aluno vai lá, fica com medo de clicar, e achando que vai ter um gasto a mais, acaba perdendo a matrícula, então vocês cuidam disso daí, tá, confirmam lá, só entrar lá, se aparecer um negócio para vocês confirmarem, confirma que está tudo certo, está tudo ok, beleza povo lindo? alguma dúvida aí, vocês podem abrir o fone, pode trocar uma ideia, se vocês não tiverem dúvida, eu desejo um ótimo descanso para vocês, um ótimo final de semana, em breve aí eu vou estar editando o vídeo, colocando para vocês lá, se alguém não conseguiu pegar o início da aula, eu não consegui pegar o final, agradeço a todos que se inscreveram no canal, até agora que o canal está quase mil inscritos, foi para sei lá quantos meses, seis meses que eu abri o canal, achei que não faria tanto sucesso assim, que bom que está sendo útil para vocês, e para outros alunos, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho, considerável aí para vocês aí, tranquilo galera? Eu vou estar por aqui, só não vou estar na tela, se vocês precisarem de alguma coisa, me chama no WhatsApp, no particular, eu vou estar aqui, vou estar dando uma olhada em algumas coisas aqui, referente ao paper, a gente vai entrar, trocando uma ideia referente a ele, assim que acabar essa apostila, beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus, e até a próxima aí, tá galera? Qualquer coisa, eu estou online, mas eu não vou estar aqui no vídeo, vai estar rolando direto aí, valeu, fui, grande abraço, fiquem bem!